A CIDADE NO BRASIL Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Dando continuidade à semana passada, falando com o Johnny, filho de Pedro Leopoldo, e que conviveu também um tempo mais curto, porque ele é bastante novo, com o Chico. É por isso que nós vamos conversar com ele, porque brincando ele disse que eu estou colocando nos seus ombros uma responsabilidade grande. Que bom, porque ele é bastante novo. Primeiro, como avaliar um livro que fale de Chico Xavier? Quais são os critérios que devemos observar? Porque você escreveu dois livros na sua biografia. Como avaliar o livro que fale dele? Pois é, me perguntaram se eu estava escrevendo a verdadeira história de Chico Xavier. Olha, na perspectiva histórica que eu trabalho, Nena, a verdade é relativa. Então, eu estou escrevendo. É um olhar, é o primeiro Pedro Leopoldense, eu estou sendo o primeiro Pedro Leopoldense, a escrever sobre o Pedro Leopoldense e Chico Xavier. Então, é um olhar dentre muitos olhares sobre Chico Xavier. O meu olhar, ou vou pegar aqui a doutora Marlene Nobre, os meus pedaços do espelho, eu coloquei nesses dois trabalhos, com alguns critérios. O meu trabalho segue todas as recomendações da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que significa dizer? Que toda citação eu coloco a fonte. Eu observei, excelente. Toda citação eu coloco a fonte para nos dizer, não, de onde você? Por exemplo, aquela foto do Chico, de 15 anos aproximadamente. Nenhum biógrafo me disse de onde que extraiu aquela foto. Eu questiono como pesquisador se aquela foto parece com o Chico? Parece. Mas de onde que é essa foto? Então, a gente precisa buscar os documentos primários. São aqueles documentos mais importantes. Aqueles primeiros documentos para a gente identificar. Segundo, talvez eu precisei de oito anos para me afastar um pouco desta amizade que eu tive com o Chico, para escrever sobre a humanidade de Chico Xavier. Um afastamento importante e necessário para qualquer pesquisador, para não colocar achismos. Eu penso, eu acho. Não, relata o que você viu, o que outros testemunhos aqui foram dados e registra de uma maneira fiel, para não colocar palavras na boca do Chico. Mas, por exemplo, como você vai apontar como verdadeiras estas informações? O problema do Chico me disse. Se elas não trazem uma coisa verídica, que eu também usei assim, exatamente no nosso livro. É difícil, porque você está hoje tomando informações comigo. E eu posso, o meu olhar não ser o seu. Perfeito. Por isso que eu utilizei três metodologias. Primeiro, a pesquisa bibliográfica. Hoje tem mais de 200 produções falando do homem, do médium e do mito Chico Xavier. Então, tentei ler sobre tudo que já havia sido escrito sobre o Chico. Segundo, os depoimentos. Eu peguei depoimentos. A doutora Marlene Nobre esteve em Pedro Leopoldo em 1977. E ela teve a feliz iniciativa, e aqueles depoimentos foram os melhores depoimentos que eu encontrei, incluindo os depoimentos do doutor Elias Barbosa, na entrevista que ele fez com o Chico, no livro No Mundo de Chico Xavier. Os depoimentos são importantíssimos, porque aí você confronta a pesquisa bibliográfica, os depoimentos, e eu utilizei um terceiro recurso, que eu gosto muito nos livros, as fotografias. A palavra, a imagem vale mais do que mil palavras. E aí, claro, a honestidade do pesquisador. É lógico. A honestidade de retratar com honestidade. Você fala, por exemplo, os não espíritas analisam mais que os espíritas, quando pegam um livro. Exatamente. Analisam até buscando erros, porque não são espíritas, mas também criticam mais. Com razão. Você não acha que se precisa realmente, não uma má crítica, mas uma crítica sadia, com análise? Claro. Para que não se fale, às vezes, por este amor excessivo que a gente tenha, a personagem, escrever absurdos. É verdade. Ou exageros, né? De tanto amar, ele escreve exageros. O pesquisador, quando fala no processo do filosofal, o processo da admiração é esse. Você precisa se afastar do objeto a ser, ou do sujeito a ser pesquisado. Para que você tenha lucidez, para que você tenha clareza nas suas atitudes e decisões ali. Agora... E só um detalhe, Nena. Eu tinha muito receio de escrever, porque, primeiro, eu não saberia como que o Chico receberia aquele trabalho. Por exemplo, saída de Pedro Leopoldo era um assunto que o Chico, ele não tocava comigo. Eu tentava perguntar alguma coisa... É pena que você não me procurou, porque muitas vezes ele me tocou nesse assunto. Ele ficava contrariado e eu não podia tocar. O que eu fiz? Você era filho de Pedro Leopoldo. Filho de Pedro Leopoldo. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos hoje conversando com o Johnny, o querido amigo de Pedro Leopoldo. Quando o livro O Vôo da Garça ficou pronto, a primeira pessoa que eu entreguei o trabalho, porque é como se o Chico estivesse avaliando, foi a sua irmã Cidália Xavier. Eu deixei o trabalho e falo assim, eu volto daqui a tri... Você teve medo. Tive. Eu perguntei, Dália, como o Chico a chamava e eu também. Dália, o Chico gostaria desse trabalho? Falar, eu acho que não, acho que ele amaria. E isso me deixou, de certa forma, mais tranquilo, porque de fato, a preocupação central dos nossos dois trabalhos é falar sobre a humanidade de Chico Xavier. Agora, quais são os compromissos do autor espírita? Médium ou não, não importa. Assume com a espiritualidade superior ao escrever sobre Chico Xavier. Porque ele não tem noção. O Chico viveu, o Chico vive na espiritualidade. Então, escrever sobre ele, falar sobre ele, nós estamos assumindo uma responsabilidade. Você não é, Chico? Não, perfeitamente. Eu concordo em gênero, número e grau com o que a senhora está dizendo. É a honestidade do pesquisador. E isso, quer dizer, quem de nós aí, aparecer um index espírita e ninguém, claro, defende essa tese. Mas a responsabilidade do pesquisador em construir uma obra, uma pesquisa séria, baseado na historiografia, dependendo da linha que você está abraçando. Porque se escreveu muito sobre Chico, coisas pessoais. Não tenha dúvida. Exatamente. Não tenha dúvida. É coisa pessoal. Muitas vezes, isso não interessa, a não ser a sua família ou a nós, a grupos pequenos. Ou expor a intimidade do Chico, que não nos interessa. Não. A intimidade do Chico pertence a Chico Xavier. Certa vez, Chico veio aqui em casa, ofereceram a ele uma revista pequenininha em quadrinhos de alguém que havia escrito sua biografia. Uma coisa pobrezinha, mas era sobre Chico. E ele ficou muito contrariado, porque a pessoa enaltecia Chico vendendo verduras na rua. E ele escreveu assim que Chico apregoava, olha, o tomate e o pimentão fresco. E o Chico disse, não precisava me desvalorizar tanto, eu sei que vale um pouco. Mas você veja, ele não gostou. É verdade. Porque, claro, todo mundo sabe que ele trabalhou até em várias casas de comércio. Então, como vai se falar de Chico até com uma pobreza desvalorizando o personagem? Claro. E a pessoa não tem essa consciência, não é? Você sabe que os espíritas daquela época, para dar autenticidade ao fenômeno, dizia que o Chico era ignorante. Era. Para dar mais autenticidade à mediunidade dele. O Chico não sabia de nada do que escrevia. Pois é. Que Chico... Ah, então... Um homem, para ter sido um grande médio, era preciso ter sido um grande homem, né? Então, um homem com a memória prodigiosa, não teve formação acadêmica, mas já trouxe uma bagagem significativa. A responsabilidade de escritura, ao falar, Chico me disse, isenta a responsabilidade para tão grande espírito como o Chico, com o mundo maior. Porque o que pensará, por exemplo, um espírito como o doutor Bezerra, um espírito... A nossa ingenuidade de falar sobre Chico, até com desrespeito... É verdade. Não é, John? É verdade. Eu vou te contar um caso, porque é um questionamento que eu faço, o Chico em vida, eu não sei como que esse homem conseguiu sobreviver com tanta bajulação e com tanta puxação de saco. Todo mundo querendo agradá-lo. Espíritas, não espíritas, empresários, artistas, enfim, todo mundo querendo agradá-lo. Eu também quis agradá-lo. E aí eu tomei uma muito delicadamente. Aliás, foram duas. A primeira foi a mocidade. Nós resolvemos fundar, no dia 2 de abril de 1981, a mocidade espírita lá do Grupo Espírita Sheila. Coloquei o nome? Francisco Cândido Xavier. Lá vou eu dar a notícia achando que eu estava arrasando, né? Poxa, ele vai ficar muito feliz. Quando eu falei, olha Chico, fundamos uma mocidade, ele falou, meu filho, que beleza, parabéns, tão jovem, continue, coloquei seu nome. Aí eu vi que a cara já mudou. Ele falou, meu filho, qual centro que você frequenta? Grupo Espírita Sheila. Então você vai tirar o meu nome, por gentileza, e vai colocar mocidade Espírita Sheila. A outra, resolvemos fundar um museu para o Chico no final dos anos 80, em Pedro Leopoldo. Reuni com empresários, amigos, falei assim, não, nessa eu vou acertar. E reunimos ali, vamos fazer? Vamos, vou dar a notícia ao Chico. Falei, Chico, nós estamos com a ideia de construir um museu para você lá em Pedro Leopoldo. E o Chico não gostava de museu. Pois é, ele olhou para mim e falou assim, meu filho, pelo amor de Deus, não me mate antes da hora. Projeto cancelado. Certa vez uma pessoa pediu uns chinelos de Chico para pôr no museu. Quando ele chegou, eu pedi autorização, aqui tinha muita roupa de Chico. Chico disse, que ideia absurda levar os meus sapatos e meus chinelos para eu andar, não para ficar no museu. Ficou bravo até. O Chico gostava de ser tratado humanamente. Então, quando alguém se ajoelhava, ele dizia, se não faça isso comigo, vamos conversar. Quer dizer, o Chico gostava de ser tratado. E foi isso que me levou a escrever o primeiro trabalho. Numa reportagem em Pedro Leopoldo, numa editora e um jornal lá, chamava Oficina Humana. A pessoa me procurou e falou assim, João, nos 85 anos de vida dele, você não quer escrever alguma coisa? Escrevo. Nena, escrevi uma coisa bem simples. Intitulei o artigo, A Figura Humana de Chico Xavier. Mandei para o Chico. Ele me manda um telegrama. Falou, meu filho, gostei demais do que você escreveu. Você pode mandar mais exemplares? Aquilo me chamou a atenção, porque aí eu notei. Um homem que queria ser tratado como um ser humano. Não era. Agora, essa liberdade que nós temos aqui, para falar com uma figura como a do Chico, o conceito no mundo espiritual, a liberdade não é plena nossa, não é, Jone? Teremos que responder. Vamos responder pelo que falamos e pelo que escrevemos. É verdade. Principalmente quando se coloca que o Chico tenha dito alguma coisa. Será que nós temos maturidade para selecionar isso, Tom? Esse missionário, eu acho que ele é incompreendido. Ninguém consegue dizer o que se passou na intimidade dessa criatura. Como o Chico falou, nós não temos maturidade para selecionar. E vou te dizer mais, qual o problema do Chico também dando opiniões, alterar suas opiniões no decorrer do tempo. E o plano espiritual pode fazê-lo, porque Deus desmente qualquer homem ou qualquer médium. E o Chico era um homem encarnado. Ele pode ter dito uma coisa, mas que não está registrada na obra, nós temos que ter respeito pela opinião dele, não é? Eu me lembro que na casa de Cidália, teve um momento lá e não tinha gravador. Porque se tivesse gravador, tirava toda a espontaneidade da conversa. Ele dizendo, ele falava claramente, não é Emmanuel que está dizendo não, é a minha opinião. E manifestava. O que vocês acham? Se Chico dissesse qualquer coisa, eu sei que às vezes não deveria ter dito Emmanuel, ele corrigia ele. Porque, claro, a responsabilidade da obra no plano espiritual era o contexto para Emmanuel, não é? É verdade. Então nós vemos, a pessoa não entende de hierarquia espiritual. É o que a gente está vendo depois da desencarnação do Chico, né? Pois é, porque o mundo espiritual tem uma hierarquia muito maior, talvez até esta hierarquia. No mundo espiritual, como o Chico disse, eu vou reencarnar logo e no Brasil. Cheguei lá e disse, não, no Brasil não. Lá você já deu muita coisa e lá você não vai. Porque existem espíritos de hierarquia até maior que Chico, não é, John? É verdade. Então, a hierarquia no mundo espiritual, os espíritas não entendem, John. Eu acho que a gente não conhece o mundo espiritual. Não. A nossa visão de mundo espiritual ainda é muito espiritóloga, né? Quer dizer, 1500 anos de doutrinação, a gente ainda tem essa ideia de céu, inferno, purgatório. E continua muito. É verdade. Continuamos muito assim. Santificamos o Chico e lá em cima ele pode fazer o milagre que quiser. É verdade. Eu sou ainda aquela que ama o Chico, como amei meu pai, minha mãe, tanto quanto se pode amar uma criatura. Mas sei que no mundo espiritual haverá espíritos que dizem a ele, Chico, isto pode, Chico, isto não pode. É verdade. Não é verdade, John? É verdade, com exceção de Jesus, que é um espírito puro que esteve aqui na Terra. Lógico. É verdade. Sem tirar, naturalmente, os méritos, os grandes méritos de Chico Xavier. Na sua opinião, quais as perspectivas futuras para o livro espírita? Agora nós estamos falando no geral, porque se a criatura não conhece a hierarquia no mundo espiritual, não pode conhecer a responsabilidade de lançar um livro aqui na Terra, não é? Pois é. O Chico nunca fez o papel de index espírita, mas no tempo dele, quando Emmanuel psicografava uma mensagem, Posteriormente, vários médios interpretavam esta mensagem, sem agir como index espírita. Quer dizer, eu não me sentiria confortável de dizer, olha, leia ou não leia tal obra, ou leia tal obra. Nós devemos ler tudo. E reter o melhor. Aliás, se me proibirem de ler uma obra... É essa que eu vou comprar. É essa que eu vou comprar imediatamente. Eu também. Agora, evidente, né? Da forma como está sendo graçando em nosso movimento, obras de conteúdo duvidoso, obras de péssima qualidade, nós precisamos estudar as obras básicas, as obras de Chico Xavier... Que quantos ainda não... Desconhecem a série André Luiz, desconhece os romances históricos de Emmanuel, As obras do Evangelho de Emmanuel... Sem dúvida. Então, são fundamentais para a gente ter esse senso crítico, esse padrão de avaliação de qualidade. Sem essa avaliação de qualidade, nós não estamos atrasando e atrapalhando o movimento, em vez, enaltecendo a figura de Chico, como você disse, coisa que a ele não gostava, quando aqui na Terra não gostará agora, desencarnado, não é? É verdade. Eu vou pegar aquela expressão de Leão Deni. O movimento será o que os espíritas fizermos dele, né? Quer dizer, e tem uma outra frase que o Chico Gustavo e eu coloquei em nosso primeiro trabalho. A melhoria do mundo começa em cada um de nós. Portanto, todos nós, sobretudo nós espíritas, temos responsabilidade na construção desse movimento. E Chico deixou bem claro no pinga-fogo. O que vai acontecer depende de nós, o hoje, o amanhã, só vai acontecer o que nós fizermos hoje. Tem uma frase de Emmanuel, somos hoje o que fomos ontem, seremos amanhã o que fomos hoje. É verdade. Como avaliar um livro que fale de Chico Xavier, quais os critérios que devemos observar? Pois é. Porque está por aí uma imensidão. Livros, vídeos, de tudo quanto é jeito, de maneira de falar sobre ele, pessoas espíritas, não espíritas. Que critérios? Eu vou utilizar o critério do Espírito da Verdade. É preferível rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. Não gostou, não considera mais aquele trabalho e parta para outras pesquisas. Você não tem obrigação, você não tem obrigação de acolher aquela informação como verdade verdadeira. Não, mas sabe, Jonas. Critique. A igreja, ela tem uma hierarquia que passa por um controle de tudo. É o controle que é o Vaticano. Nós, como espíritas, não devemos a ninguém, graças a Deus, termos o livre-arbítrio. Fala do controle universal dos espíritos, né? Pois é, e é esse que nós não conhecemos. Dos espíritos. É quando a gente faz isso que muitas vezes estamos fazendo, nós não imaginamos que esse controle lá em cima está sendo feito, não. Claro, responsabilidades, Nena, de todo mundo que escreve, que fala, que age. Quanta incoerência no falar e no agir. No agir. Nossa, né? Sei o que devo ser e ainda não sou. Sabemos todos quem devemos ser e ainda não somos, né? Agora, o movimento espírita, na verdade, se esperava que com a saída de Chico, esse líder que nós tivemos, contemporâneo, nós ficássemos um pouco desestruturados. Mas quem conviveu com ele e aprendeu como nós, nós temos que mandar o recado, não é, John? É verdade, dar o nosso testemunho. A melhor maneira de se convencer alguém de alguma coisa é através do exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Por que que o Chico, por que que nós temos tanta, tanta admiração pela figura humana de Chico Xavier? O Chico fez essa corrente do bem. Então, façamos, talvez, a responsabilidade de cada um, onde estivermos, é onde deveríamos estar, façamos a nossa parte da melhor maneira possível. Jônia, Chico foi respeitado em Pedro Leopoldo pelo clero, porque o Chico, ele era cuidadoso, ele evitava, muitas vezes, que suas queixas pudessem produzir no movimento mal-estar. Eu vou te dizer que na pesquisa encontrei fatos muito curiosos. Historicamente, todo mundo já sabe daquele confessor, Sebastião Escarzelo, e não Escarzele, como dizem os biógrafos, amava o Chico, mas não compreendia aquele menino. Lógico! Não compreendia. Agora, eu descobri atas de uma irmandade católica chamada Irmandade da Oração. Eles faziam críticas muito severas ao movimento espírita. E a sede atual do Luiz Gonzaga, que é de 2 de abril de 1950, fica próxima à matriz central. Então, na Irmandade, eu fiquei atento. Eu li várias atas. Falava-se mal do Espiritismo, mas não falava-se mal de Chico Xavier. Este é o problema que exatamente nós encontramos na religião. Ninguém tem como falar mal de Chico ser humano, não é? Um grande homem, um homem da caridade, um homem de bem, um servidor, um apóstolo. Quando alguém ia criticá-lo, ele já tinha ajudado aquelas pessoas que estavam ao lado de quem estava criticando. Como foi o caso daquela senhora que o pai, muito preocupado com a sexualidade do seu filho, pediu um amigo que o levasse a uma zona boêmia. Ele já ajudava aquele povo com enxovais, com alimentos, há muito tempo. Chico era fantástico. Porque quando ele vinha aqui a São Paulo, uma época na febre dos rips, ele disse assim, vamos à Praça da República do domingo de manhã, que eu quero ver o movimento dos rips. Mas ele, aqueles meninos, agredindo a sociedade na época, ficaram encantados com o Chico. Presentearam pulseirinhas, colares, quadros, coisas. Aí o Chico disse, nena, que coisa mais linda vi. Eu vi que o Chico conversava muito com uma senhora. Esta senhora conversou comigo, que vem ver o Chico, o filho, todos os domingos aqui na praça e trazer alguma coisa de comida e agasalho. Porque Chico saiu de sua casa, o filho saiu de sua casa para ser hippie. Mas a mãe não o abandonou por isso. E ela vem todo domingo. Então, Chico foi visitar os hippies. Chico vinha a São Paulo e ele percorria as ruas, onde muitas vezes estavam os travestis nas esquinas. E você diz que você se pesa por coisas que tenha feito ou falado. Eu também. Então, certa vez, vendo um deles quase sem roupa na Ingenópolis, vindos do centro, eu e Chico e Galvez, e eu falei, Chico, olha, olha, ele está sem roupa nenhuma. Eu falei, e olha, olha Chico, olha só. Ele abriu o casaco, ele está sem roupa. E o Chico disse, mas que cabelos lindos que ele tem, nena. Ele me corrigiu na hora. Que belos dentes tem esse animal, nena. A mesma coisa do animal. Ele viu os cabelos, eu vi o corpo nudo, travesti. Então, tudo foi aprendizado com o Chico. Tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser. E vamos continuar falando sobre Chico Xavier, o nosso idioma. Chico Xavier, o nosso idioma.